Olá pessoal, toda vez que eu estou doente, eu vejo o quanto é importante essa questão da saúde. Quando o corpo adoece, a gente sente saudade daqueles momentos em que o corpo está mais disposto e a gente tem vontade de fazer as coisas. Por isso é fundamental cuidar da saúde, isso todo mundo sabe. Mas o que a gente está vendo hoje também não é só uma preocupação com a saúde, mas hoje o que está havendo é uma espécie de endeusamento, de um cultuar o corpo. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu sempre fui macaco de academia, sempre malhei, sempre estive lá pegando em ferro, fazendo musculação, mas de uns tempos para cá eu tive um problema de coluna que fez com que eu me afastasse da academia por orientação médica e aí, quase como castigo, comecei a engordar, engordar e louco para voltar para a academia. Isso é o meu desejo de cuidar da saúde. Mas eu confesso a vocês, nem sempre que eu estava na academia não era 100% o desejo de cuidar da saúde. Era também a questão de estética. Ou seja, eu acabei caindo também nisso que a sociedade, cada vez mais essa sociedade moderna, tem feito em termos de controlar o nosso corpo. E de um discurso, de uma fala, que todo mundo tem que ter um corpo malhado, ou a barriga tanquinho, as mulheres fazendo constantemente, transformando o seu corpo não só na academia, mas também, todo mundo sabe, é botox, preenchimento, todo tipo de coisa para as pessoas ficarem mais belas, não apenas para si, mas para o outro. E quando o outro não te ver como belo, como malhado, vem a baixo estima. É engraçado a gente ver hoje essa estética do corpo, esse discurso da estética corporal, onde você tem que se enquadrar num padrão de magro, de magra, de quadril largo, de agora são lábios grossos, tudo tem uma época, tudo tem um tempo. Se a gente olhar, ainda agora eu estava olhando, antes de vir aqui falar com vocês, olhando um livro de arte. E é interessante lá no século XIX, não tão longe da gente, século XIX, os pintores, Renoir, por exemplo, pintando mulheres nuas, e as mulheres todas gordinhas, e era o máximo naquela época. Conforme vai passando o tempo, vai existindo um padrão de corpo, que a gente tem que admirar ou não. Então essa questão do belo, do bonito, do que é aceitável, é tudo uma questão de época, de cultura, do que a gente escuta os outros falarem. É interessante isso, porque isso vai mudando conforme o tempo, e a gente vai embarcando e acha que aquelas coisas sempre foram assim. Em outras palavras, o corpo não está escapando ao mercado desse capitalismo selvagem que a gente vive. Nosso corpo hoje é uma mercadoria. Aliás, por falar em mercadoria, basta a gente ver numa banca de revista as mulheres, Playboy e outras revistas masculinas, onde o corpo é vendido, o corpo feminino principalmente, é vendido como uma mercadoria. É engraçado que quando você está numa academia, você percebe os comportamentos curiosos que acontecem lá. Por exemplo, normalmente os rapazes, os homens de modo geral, estão malhando, e de vez em quando você percebe um que fica na frente do espelho lá, olhando os próprios músculos. Curiosamente, já as mulheres, as meninas, elas ficam também, às vezes se olham no espelho, mas elas ficam também mirando as outras mulheres, verificando, buscando referências, e olha pra ela, e olha pra si, e olha pra outra, e fica naquela dúvida se você está ou não de acordo com os padrões. E tudo isso é reforçado por uma mídia que também ganha com essa história. Pega o Big Brother, por exemplo, as moças bonitonas, gostosonas, estão lá se expondo, e aquilo depois do Big Brother, muitas ganham aí 500 mil, 1 milhão, pra pousar na Playboy. Então, a mídia, as novelas também, vão lá colocando aquele corpo que a gente vai imaginando como deveria ser a beleza, e aí quantas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm uma vaidade muito grande, ficam pensando como eu queria ser como aquela mulher, como aquela atriz, como aquela modelo. E as consequências disso, nós sabemos, baixo estima, tristeza, depressão, porque você corre atrás de um modelo e nunca chega lá. Por mais que você corra, sempre você vai achar que nunca está bem. Agora é bom lembrar que esse culto ao corpo, ou melhor, esse controle do corpo não escapou dos estudiosos. Muitos historiadores, sociólogos, ainda hoje, estudam o corpo. Como é que o corpo, dentro da sociedade, ele é controlado pelo governo, pelo poder, e aí vai um monte de teorias sobre o corpo. Mas é engraçado que muitas dessas teorias têm uma certa lógica. Veja como, há um certo tempo atrás, as pessoas eram controladas, do ponto de vista do sexo, por exemplo. Então, a mulher não podia se masturbar, o menino teve um tempo que era proibido. Eu tinha um livro de medicina antigo, perdi esse livro, infelizmente. E nesse livro, que era um livro de medicina, tinha lá uma passagem que ensinava como impedir o menino de se masturbar. E um exemplo muito característico lá era pegar as mãos do menino, amarrar, para que ele não se masturbasse, e deitá-lo de peito para cima. Assim, ele não sentiria o calor da cama e não ficaria excitado. Então, vejam que absurdo se chegou para controlar o corpo das pessoas. É bom lembrar também, e aqui eu talvez até faça um outro vídeo só sobre isso, a relação entre corpo e religião. Basta lembrar a questão do corpo de Cristo, a ceia, a santa ceia, que é você devorar o pão representando o corpo de Cristo, e o vinho como sangue. Basta lembrar também, no antigo Egito, manter o corpo mumificado, a importância que o corpo não tivesse, ou melhor, não caísse na decomposição. Então, vejam, sempre houve essa preocupação da religião com o corpo. Durante muitos anos, eu estudei um tema que muita gente considera tabu. Aliás, é um tabu na nossa sociedade, que é a questão da morte. E eu tive que ir por essas curiosidades de querer estudar sobre a morte. Eu fui muito ao cemitério, acompanhei muitos enterros, funerais. E é engraçado essa relação dos vivos com o corpo morto, né? Por mais que as pessoas... Não, eu acredito em alma, em espírito, perispírito, qualquer tipo de entidade que saia do corpo. Mas, na verdade, enquanto nós estamos vivos, é com o corpo que a gente se relaciona. Então, esse corpo, embora ele tenha morrido, ele está lá. Eu fico vendo ele no funeral, eu toco nele, eu vou me despedir daquela pessoa que morreu. Eu estou sempre tocando e observando. Porque é, como disse, aquele corpo foi com quem eu me relacionei ao longo de toda a vida. É interessante notar também que já começa a haver uma certa mudança em alguns setores. Hoje já existe a moda para as mulheres gordas, filmes com atrizes gordas. Há uma tendência, digamos assim, de quebrar um pouco essa tendência do corpo magro, belo, esbelto, da cintura larga, da barriga sarada. Começa agora as pessoas, peraí, eu vou me aceitar como eu sou. O teu corpo é importante. O meu corpo é importante. O corpo da sociedade é importante. Mas devemos ver quais os limites dessa importância. Até que ponto eu devo ir para não me tornar um escravo de um discurso, de uma cultura, de um desejo das pessoas alcançarem algo que talvez nunca vão alcançar. É isso aí, pessoal. Opa, obrigado, obrigado. Estou aqui cheio de fãs ultimamente. Nessa casa vazia, mas bato em palmas. Obrigado, os bajuladores. Tudo na minha imaginação. Obrigado. E você, se ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá aí uma curtida, compartilha com teus colegas, com teus amigos. E uma coisa muito importante, gente, vocês comentarem, colocarem as opiniões de vocês, não importa qual seja. Nesse canal, todo comentário é muito bem-vindo. Sendo assim, você vai estar dando uma grande ajuda para que esse canal continue, para que eu continue com vocês, produzindo cada vez mais, com novos conteúdos, novos assuntos, outros temas polêmicos ou não. Ok? Beijão. Tchau.